Pessoal, do ponto de vista físico, isso é uma onda que tem uma frequência mesmo. E a onda, você tem como calcular a física, a energia daquela onda. De uma forma ou de outra, existe uma energia da física. A energia espiritual provavelmente existe também, porque isso é uma mensagem, existe um conteúdo e uma origem. Então, querido, a música, ela influencia a sua mente. Ela perturba ou alegra. Cuidado com o que você está cantando. Na dúvida, não cante.